Oh, quem é apaixonado! Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só É muito bom É muito bom